E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos o unboxing ou review do teclado USB da Microsoft. Então vamos para a próxima tela. É da marca Microsoft, modelo wired ou confio, keyboard 600. Conectividade é USB. SEO de sistemas operacionais é Microsoft Windows 8. Windows 7, Windows 10, Macintosh OS 10. Windows 10.7, 10.9, Android 3.2 e 4.2. Mas eu acredito que por ser USB ele vai funcionar também nas versões mais recentes. Tá aí também a dimensão. E eu gostaria de focar principalmente nas características. Que o teclado assim, ele tem essas teclas silenciosas ou quiet touch. Ele tem design à prova de líquidos, de respingos. Controle de mídia, né? Você pode ajustar o volume, né? E você também tem atalho para calculadora. Então é um teclado assim bem pequeno, compacto, né? Que eu gostei bastante. Então vamos agora para o unboxing. Então estamos agora fazendo o unboxing do produto e vocês podem ver aí os detalhes da caixa. Então a caixa assim vem bem embalada. A parte de trás, as compatibilidades e as principais funcionalidades que eu já comentei no slide anterior. Então deixa eu abrir aqui a caixa. Eu perdi aqui a minha tesoura favorita. Então vai na caixa mesmo. Eu comprei aqui na Amazon dos Estados Unidos por 11 dólares, né? Que a cotação de hoje do dólar está em torno de R$ 5,20. Então vai dar em torno de R$ 57,00 mais ou menos, né? Aí vocês podem ver a partir do manual de instruções e a partir da garantia. Então qualquer coisa vocês podem dar uma pausada no vídeo. Esse produto também é vendido no Brasil, né? Por, se eu não me engano, está em torno de R$ 145,00 mais o frete, ok? Então com certeza sim, nos Estados Unidos aqui está bem mais barato, né? Qualquer coisa eu vou estar colocando os links do produto na Amazon, tanto brasileira quanto a americana, na descrição, ok? Então vamos ver aqui o produto. Então vocês podem ver que as teclas assim, é um pouco assim baixo, não é aqueles... Não é um pouco alto que nem o unboxing que eu fiz, né? Do teclado da Logitech. E inclusive eu já tinha testado ele no meu antigo trabalho, ó. E realmente eu gostei bastante. Então aí vocês podem ver os detalhes do encaixe do USB. O cabo. A partir das teclas. Ainda tem o básico, né? De qualquer teclado normal. Mas vocês podem ver que a parte de cima vem com a multimídia. Pra você dar play, volume, né? Controle de volume. E tem a parte, né? Da calculadora. Atalho pra calculadora. E a partir do num lock ou caps lock, aparece também os LEDs verdes tendo a indicação, né? A partir de trás. É bem acabado. As borrachas assim de qualidade. É bem melhor do que o último unboxing que eu fiz, que a borracha já soltava depois de um certo período, né? Aqui as borrachas parecem ser assim de qualidade. O ajuste pra você levantar o teclado, ó. A borracha assim, eu achei assim de qualidade. Parece ser bem resistente, gente. Então, esse é o modelo do produto, né? Teclado Microsoft com fio. Aí vocês podem ver pela lateral como ele fica. Então, esse é meu dedo, indicador. Dá mais ou menos uns... Um dedo e um quarto. Um dedo mais um quarto do dedo, mais ou menos. Aí deixa eu levantar. Aí vocês podem ver como é que ele fica. Ok? E aqui o atalho da calculadora. Ainda é bem mais prático. É só você clicar e aparece a calculadora. Então, é uma coisa assim que eu achei bem bacana. E os LEDs funcionando, né? Do... Indicação do num lock, caps lock e scroll lock. E agora você... Agora o teste do... Do som do teclado, ok? Ok? E aí E aí A E aí E aí bom então vocês podem ver que o produto assim é bem silencioso então agora vou fazer o teste do anti-ghost né então para ver se o teclado ele trava ou não tá então geralmente é utilizado pra quem joga bastante aqueles counter strike né via pc ou aqueles jogos de fps então eu posso falar que ele funciona bem de 4 a 5 teclas simultâneas ok né tem que vocês podem ver pela tela que ele também em alguns casos ele consegue aceitar 6 ou 7 mas ele funciona muito bem eu acho que até 5 teclas simultâneas ok e esse produto também é vendido como se fosse um teclado gamer tá pela microsoft e se eu não me engano acho que também era compatível com o xbox e depois eu vou fazer o teste com o controle de volume tá então acho que é isso espero que vocês gostem do vídeo deixa aquele like né que vai me ajudar bastante e comente compartilhe se inscreva no canal valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.